Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos confeccionar este suplá que é bem simplesinho, bem básico, essa base que já é bastante conhecida, que a gente usa em tapetes, até mesmo em suplá, que já tem videoaula aqui no meu canal, então é bem fácil, tá? Ele ficou medindo aqui 43 cm, medindo de um bico até a outra pontinha aqui, tá? No meu ponto. Pode dar uma pequena diferença, dependendo do pontinho de cada um de vocês. Pra ficar com esta medida aqui no meu ponto, eu usei agulha de crochê 3,5 mm, essa daqui é da Círculo, de duas pontas. Você pode usar até de 4 mm aí, que fica muito bom também. E esta cor aqui que eu escolhi é o Barroco Maxcolor da Círculo Fio 6. Esta cor aqui, pessoal, é 7684. Lembrando que você pode trabalhar com o fio de sua preferência, a cor de sua preferência, você pode trabalhar com o fio Duna, pode trabalhar no fio 4, que fica bem bacana também. E nós vamos precisar também de uma tesourinha para os nossos arremates, tá? Deixa eu trazer uma dica aqui bem bacana pra vocês também, que eu coloquei aqui nas fotos, que vocês viram, uma argola, ó, de madeira. Você encontra também em lojas de armarinho. Aí você vê, tem menorzinha também, se você quer que fica bem justinho. Eu achei que esta daqui ficou bem bacana e deu um tom bem rústico a decoração, eu achei bem legal, tá? Espero que vocês gostem também. Então, já vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Bom, eu vou iniciar aqui o meu trabalho com o círculo mágico, tá, pessoal? Mas, se você tem dificuldade, pode iniciar com seis correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo. O círculo mágico, eu deixo uma sobrinha, dou a volta aqui em quatro dedos, deixo esse fiozinho pra lá pra eu poder estar puxando ele agora, olha. Puxo ele com o auxílio do dedo, eu seguro pra deixar aqui a minha laçadinha e faço aqui o meu primeiro pontinho baixo. Feito o ponto baixo, faço mais duas correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro do meu círculo, eu vou trabalhar 16 pontos altos. Essas três correntinhas já contam como o meu primeiro ponto. Então, eu venho sempre dentro do círculo, trabalhando mais um ponto alto, até que atinja 16 no total. Aqui, eu já tenho quatro contando com as três correntinhas, tá? Vou trabalhar aqui, então, os meus 16 pontos e já volto junto com vocês. Concluindo aqui, então, meu último ponto, 16 pontos altos no total, dou uma alongadinha aqui no meu fio e venho, pessoal, e puxo esse fiozinho aqui, ó, que eu vim trabalhando sobre ele, tá? Fechando, pode apertar bem pra ficar bem fechadinho aqui o nosso miolinho. Retomo aqui o meu trabalho, vou finalizar com ponto baixíssimo a minha primeira carreira já na terceira correntinha lá onde nós iniciamos nossa carreirinha, tá? Finalizei com ponto baixíssimo, eu vou subir aqui três correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar pra ficar com essas nervurinhas aqui no meu trabalho, sempre pegando na alcinha de trás. Então, eu já lacei o fio, eu venho aqui no mesmo ponto de base e vou trabalhar mais um ponto alto. A dica que eu vou trazer pra vocês, tá vendo essa cordinha que ficou aqui de travessado, ó, essa daqui? Nós vamos entrar aqui por trás dela, é um pouquinho difícil, mas é bacana você fazer isso pra não seguir aquela risca que fica sempre na finalização dos nossos trabalhos, tá? Entrei aqui por trás dessa alcinha, aí eu venho no ponto, ó, no mesmo ponto, puxo o meu fio e faço o meu segundo ponto alto, olha. Então, eu já estou com dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E aquela cordinha, ela ficou já aqui na frente, certo? Nós vamos trabalhar dois pontos altos sobre cada ponto de base, porém, sempre pegando somente nesta alcinha de trás, pra dar esse efeito aqui dessas nervurinhas que dá um encanto aqui na nossa peça. Então, vem no próximo ponto, só na alcinha de trás, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Próximo ponto, só na alcinha de trás, dois pontos altos também. E assim, nós vamos seguir trabalhando por toda a volta. Nós vamos ficar aqui no total de 32 pontos altos. Sempre dois pontos sobre cada ponto, pegando na alcinha de trás. Bom, aqui eu estou concluindo meus últimos pontos. Pessoal, sempre dois sobre cada ponto e na alcinha de trás, tá? Finalizando aqui meu último ponto, completando 32 pontos altos no total. Então, essas nervurinhas, ó, é porque a gente vai pegando na alcinha de trás. Vem aqui na terceira correntinha onde nós iniciamos a nossa carreira e finalizo com ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, sempre subindo três correntinhas, aí você laça o fio, procure pegar por trás desta alcinha aqui, ó. Olha, eu entro com a agulha por trás da alcinha e entro no ponto, no mesmo onde eu subi as três correntinhas, olha. Passo pela alcinha, alongo o fio e faço o meu ponto alto. Então, eu já estou com dois pontos altos sobre o mesmo ponto e essa alcinha já fica aqui na frente. Assim, segue mais bonitinho o acabamento aqui da nossa peça. Se você não conseguir fazer com esse procedimento, pode subir três correntinhas e fazer um ponto alto no mesmo ponto normalmente. Nesta carreira, nós vamos começar aquelas repetições, que é sempre agora dois juntos e um sozinho no próximo. Laço o fio, vem no próximo, só na alcinha de trás também, um ponto alto apenas, um sozinho. No próximo ponto, nós fazemos dois juntos, dois sobre o mesmo ponto de base, lembrando sempre de pegar somente na alcinha de trás. No próximo, somente um e no próximo, dois juntos novamente. Nós vamos seguir com essa repetição por toda a carreira. Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo mais uma carreira. Aqui eu tenho dois pontos altos juntos e no próximo, um sozinho. Nesta carreira, nós ficamos no total de 48 pontos altos, tá? Sempre finalizando, pessoal, lá na terceira correntinha onde nós iniciamos a carreira. E sempre que você for iniciar a próxima carreira, você vai subir três correntinhas, laçar o fio e fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. E aí, a dica que eu trouxe é você pegar por trás dessa alcinha e vir ainda aqui no mesmo ponto, onde subiu as três correntinhas, tá? Passar por dentro da laçadinha e fazer o seu segundo ponto alto. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E nesta carreira agora, nós vamos ficar com dois juntos e dois separados. Então, vem no próximo ponto, só na alcinha de trás, um ponto alto. No próximo, só na alcinha de trás, meu segundo ponto. Dois juntos e dois sozinhos. No próximo, eu trabalho dois juntos novamente. Um, dois, no mesmo ponto. No próximo, um sozinho. No próximo, no próximo, um sozinho, tá? Dois juntos e dois sozinhos. Dois juntos e dois sozinhos por toda a carreira. Na próxima carreira, você vai trabalhar dois juntos e três sozinhos. Vão ficar sempre aumento sobre aumento, tá? Quando chegar a hora do seu aumento, olha, aqui eu tenho dois juntos e dois sozinhos. Agora, eu vou trabalhar dois juntos. Repare que já cheguei aqui no aumento da carreira anterior. Olha, onde eu dei dois juntos da carreira anterior, tá? Então, os aumentos sempre vão estar uns sobre os outros. Dois juntos e dois sozinhos. Um e dois, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma até que a gente esteja aqui com dois juntos e seis sozinhos. Dois juntos e seis sozinhos. Vai dar um total aqui, ó, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Tá? Eu vou concluir a minha. E eu já volto pra gente fazer a carreirinha de pontos baixos e o bico de acabamento. Tá, jóia? Bem simplesinho. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, então, a minha última carreira. Onde eu fiquei com dois pontos altos juntos. E seis pontos altos separados, tá? Sempre aquela repetição que eu expliquei pra vocês. Deu um total aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Então, pra mim, essa medida aqui, ó, já é o suficiente que vai ficar o prato, tá vendo? E o bico de acabamento que nós vamos fazer agora, ele vai ficar bem visível aqui. Bom, finalizando, então, aqui minha última carreira, eu venho na terceira correntinha onde iniciamos, fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui ainda uma carreira de pontos baixos. Faço duas correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto baixo, e ainda eu vou seguir aquela técnica de dois juntos, né? E a sequência dos separados. Se na carreira anterior eu fiz dois juntos e seis separados, então, agora eu vou fazer dois juntos e sete separados. Porém, serão de pontos baixos. Duas correntinhas, meu primeiro ponto baixo, eu venho no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Agora, eu faço sete pontos baixos separados, eu venho no segundo ponto, olha. Um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Reparem também que nesta carreira de pontos baixos, eu vim pegando no ponto alto certinho, tá? Eu não peguei só na alcinha de trás, conforme eu fiz nas carreiras anteriores. Então, sete pontos baixos separados, já cheguei aqui aonde eu tenho o meu aumento. Os aumentos seguem uns sobre os outros. Então, no próximo ponto eu faço dois pontos baixos sobre o mesmo ponto. E sigo trabalhando sete pontos baixos separados. Aqui já tenho três, quatro, cinco, seis e sete. Já cheguei também no meu próximo aumento, onde eu tenho dois juntos da carreira anterior. Sobre o primeiro, eu faço dois pontos baixos juntos. E sigo trabalhando sete separados, dois juntos. Assim, nosso supply, ele vai dar uma firmeza aqui pra gente já entrar com o bico de acabamento. Bom, aqui eu estou finalizando a minha carreira. Trabalhei aqui, ó, dois pontos baixos juntos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete separados. Já cheguei aqui onde nós iniciamos, com duas correntinhas iniciais e trabalhamos mais um ponto baixo no mesmo ponto, lembra? Venho aqui na segunda correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Deixa bem folgadinho aqui esse pontinho, tá? Que nós vamos trabalhar um leque aqui agora. Bom, pessoal, olha, está dessa forma, fica bem justinho o nosso supply com essa última carreira de pontinho baixo, tá bom? Agora, nós vamos subir aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. A altura do nosso primeiro ponto alto. Laço o fio, venho no mesmo ponto onde eu acabei de fazer a finalização e faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos, contando com as três correntinhas iniciais. Faço duas correntinhas, laço o fio, venho ainda no mesmo intervalo, ou seja, sobre o mesmo ponto, e faço mais dois pontos altos. Então, nós ficamos aqui com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Tudo sobre o mesmo pontinho aqui, tá bom? Bom, feito aqui, então, o meu leque, eu faço um cordão de três correntinhas. Vou pular aqui três pontos de base, tá, pessoal? Meu leque está sobre este pontinho aqui, ó. Eu pulo um, dois, três, e venho no quarto ponto e prendo com ponto baixo, certo? Faço um cordão de três correntinhas novamente. Pulo um, dois, três pontos baixos, venho no próximo e prendo com ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui agora quatro cordões de três correntinhas. Este já é meu primeiro cordão, tá? Sem contar este aqui saindo do leque. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três pontos de base no quarto ponto baixo. Já estou com dois cordão, três correntinhas, pulo um, dois, três, prendo com ponto baixo no quarto. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, prendo no quarto ponto. Então, eu fiquei aqui com quatro alcinhas, tá? Quatro cordões de três correntinhas. Faço três correntinhas, agora eu vou repetir o meu leque. Pulo um, dois, três pontos de base e no próximo faço o meu leque, que é um ponto alto, mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos ainda, tudo aqui, ó, sobre o mesmo pontinho. Concluindo, então, o meu segundo leque, tá? Entre um leque e outro, nós vamos ter aqui quatro cordões, quatro alças de três correntinhas. Então, agora eu faço três correntinhas e vou prender aqui o meu leque, pulando uma, duas, três correntinhas... É, perdão, pulando um, dois, três pontos de base e no quarto prendo com ponto baixo. Prendi o meu leque, eu inicio meus quatro cordões de três correntinhas. Uma, duas, três, pulo sempre um, dois, três pontos de base e no quarto ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, dois, três e no quarto prendo. Uma, duas, três, pulo um, dois, três, no quarto prendo. Três correntinhas, pulo um, dois, três e no quarto prendo. Certo? Leque e uma, duas, três, quatro alças de três correntinhas. E novamente, repete o leque, tá? Três correntinhas e sempre pulando três pontinhos de base. Um, dois, três, vem no próximo o nosso leque, tudo sobre o mesmo ponto. Sempre dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E assim, eu sigo repetindo por toda a volta. Sempre o meu leque e meus quatro cordões aqui de três correntinhas, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira. E aqui na minha peça, eu fiquei no total de seis leques. Um aqui no início, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Aqui meu último leque e um cordão, dois, três. Aqui meu quarto cordão, vou pular um, dois, três pontos de base. Vou prender com ponto baixo no quarto. Então, aqui meu quarto cordão depois do meu leque. Faço três correntinhas, pulo os pontos restantes aqui de base. E venho na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos o primeiro leque. E finalizo com um ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, eu vou caminhar até o intervalo desse leque. Então, eu venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo também. No intervalo do leque também, eu puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, a altura do meu primeiro ponto alto. E trabalho o leque dentro de leque, sempre com dois pontos altos. Já tenho dois contando com as três correntinhas. Duas correntinhas de intervalo e mais dois pontos altos ainda aqui no meio do meu leque. Ficando com leque dentro de leque. Agora, eu faço apenas uma correntinha de intervalo, laço o fio. Aqui eu tenho, ó, o outro lado do meu primeiro leque, lá embaixo na primeira carreira. Tenho os dois pontos. Eu vou pular o primeiro e fazer um ponto alto sobre o segundo. Certo? Então, eu fiquei com leque dentro de leque. Uma correntinha de intervalo e um ponto alto no segundo ponto, lá do primeiro leque da minha carreira anterior, tá? Tá? Faço agora três correntinhas de intervalo. Eu pulo essa alcinha de três correntinhas saindo aqui do meu leque e venho pra minha primeira alça de três correntinhas, daquelas quatro aqui, tá? Na primeira, eu prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, estamos dessa forma, estamos criando aquele bico do nosso suplá. Ponto baixo, faço três correntinhas, venho na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, venho na próxima alça, prendo com ponto baixo. Três correntinhas novamente, venho na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Então, agora eu fiquei aqui com três alcinhas, vai diminuindo a cada carreira. Faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio, pulo todo esse intervalinho aqui de três correntinhas, tá? Da carreira anterior e venho aqui pro meu leque. Só que eu venho sobre o primeiro ponto aqui do meu leque e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço o fio, pulo o próximo ponto, venho no intervalo do meu leque e trabalho o leque dentro de leque. Sempre os dois pontinhos, duas correntinhas e mais dois pontos, finalizando, então, leque dentro de leque, certo? Desta forma. E dou seguimento a essa mesma repetição, sempre com uma correntinha e fazendo um ponto alto no segundo ponto aqui do meu leque. Sempre pulando o primeiro. Um ponto alto, opa. Feito o ponto alto, então, já formou aqui, ó, o mesmo procedimento deste lado. Aqui está incompleto, porque nós vamos completar quando a gente finalizar aqui a nossa volta, tá bom? Então, aqui já ficou completo. Sempre um pontinho aqui sobre o primeiro do leque, leque dentro de leque e um ponto alto sobre o segundo aqui deste lado. Sempre deixando um, tá? Três correntinhas. Venho aqui nas minhas alcinhas aqui, as quatro alcinhas de três correntinhas. Na primeira, prendo com ponto baixo. E sigo trabalhando com essa mesma repetição. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira. E aqui é onde nós viemos fazendo aqui cordão de três correntinhas. Se você tem um ponto mais justinho e tá trabalhando com agulha de três milímetros, você pode fazer quatro correntinhas, tá? Pra ficar mais soltinho. Com três correntinhas ele fica bem firminho, tá joia? Então, finalizei aqui, ó. Nós vamos fazer ainda um ponto alto aqui nesse primeiro pontinho do nosso leque que está faltando. Tá? Onde nós finalizamos a carreira anterior e já caminhamos, tá bom? Um ponto alto sobre ele, ó. No primeiro pontinho do nosso leque. Uma correntinha, agora sim, eu finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde nós iniciamos nosso primeiro leque. Ficando igual, tá? Os outros leques aqui demais. Vou caminhar novamente até o intervalo do leque, sempre aqui, ó. Ponto baixíssimo e no intervalinho do leque também. Já subo três correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. E trabalho o leque dentro de leque. Mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Certo? Desta forma. Faço uma correntinha, agora eu tenho meu outro leque aqui, sem contar esse ponto alto. Então, eu pulo o primeiro, venho sobre o segundo, faço um ponto alto. Uma correntinha, tenho o ponto alto à frente, venho sobre ele, um ponto alto. Então, já aumentou aqui, eu tenho o leque e dois pontos altos agora. Na próxima carreira, eu vou ter o leque e três pontos altos, tá? Três ou quatro correntinhas, como você preferir aí, venho na próxima alcinha e prenda com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, faço a minha alça de correntinhas, venho na próxima, prendo com ponto baixo. Novamente, prendo com ponto baixo na próxima e nossas alças aqui de correntinhas vai diminuindo também. Olha, nessa carreira eu vou ficar apenas com duas alças. Faço aqui meu cordão de correntinhas, três ou quatro, se você preferir. Venho no meu próximo leque, sempre vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui agora. Uma correntinha de intervalo, cheguei no meu leque, eu venho sobre o primeiro ponto aqui do meu leque, um ponto alto. Uma correntinha, venho no intervalo do leque, trabalho o leque dentro de leque. Feito aqui leque dentro de leque, eu repito o procedimento dos pontos altos. Faço com uma correntinha, pulando o próximo ponto aqui do meu leque e vindo no último, um ponto alto. Uma correntinha, venho naquele ponto alto da carreira anterior e faço um ponto alto. Certo? Já concluí aqui mais um bico também. E sigo trabalhando com meu cordões de correntinha e prendendo com ponto baixo lá no seguinte. Bom, pessoal, estou aqui finalizando mais uma carreira e lembrando que aqui nos cordões de correntinhas, faça três ou quatro, tá? O qual se adaptar melhor aí ao seu ponto. Bom, terminei aqui. Aqui foi onde nós iniciamos o nosso primeiro leque e aqui sempre fica incompleto. Então, eu venho sobre este ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto. Feito aqui o ponto alto, uma correntinha. Venho aqui, ó, no meu leque da carreira anterior, sobre o primeiro ponto onde nós finalizamos. Lembra? Com ponto baixíssimo e caminhamos. Sempre nós vamos fazer um pontinho alto aqui, ó. Feito o ponto alto, agora sim, uma correntinha e finalizo lá na terceira correntinha no nosso primeiro leque. Certo? Estamos desta forma aqui a nossa peça. Bom, agora sempre que você for iniciar uma carreira, a gente vai caminhar aqui até o intervalinho do leque. Então, mais um baixíssimo aqui no próximo ponto e mais um baixíssimo lá no intervalinho. Vamos subir três correntinhas à altura do primeiro ponto alto. E trabalhar leque dentro de leque. Certo? Ficando desta forma aqui, ó. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto aqui do meu leque, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto, um ponto alto. Certo? Vai aumentando, olha, nossos pontinhos. E aqui nossos cordões vão diminuindo. Faço o meu cordão de correntinhas, lembrando, três ou quatro. Venho no próximo cordão, prendo com ponto baixo. Novamente, prendo com ponto baixo na próxima argolinha. Agora, eu fiquei apenas com um cordão aqui de correntinhas. Faço novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas ou três, tá? Eu faço com três, faço com quatro, porque eu consigo controlar meu ponto, tá, pessoal? Eu consigo deixá-la mais justinha, mais apertadinha. Se você não consegue, aí, se você vê que repuxou, faça com quatro. Se você vê que ficou muito frouxinho, dependendo do seu ponto, faça com três. Laço o fio, venho aqui sobre o primeiro ponto do nosso desenho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, cheguei no meu leque. No primeiro ponto do leque, um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do intervalo do leque. E trabalho o leque dentro de leque, sempre os dois pontos, tá? Duas correntinhas e mais dois pontos, no mesmo intervalo, certo? Desta forma. Uma correntinha e trabalho aqui o meu desenho. Sempre pulando o primeiro ponto do leque e no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. E repito tudo novamente no meu cordão aqui de correntinhas, que agora vou ficar apenas com um cordão. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo cordão, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo, ponto baixo, certo? Olha, fiquei apenas com um cordão aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Deslaço o fio, venho aqui no próximo desenho e repito tudo novamente o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira. Repare que ficamos apenas com uma alça aqui, tá? De correntinhas. Fiz aqui minha alcinha, venho aqui, ó, naquele início que sempre está ficando inacabado, né? A gente conclui ele agora na finalização. Um ponto alto sobre o primeiro ponto aqui. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto também. Uma correntinha, cheguei aqui onde eu tenho meu leque, aquele mesmo procedimento, sobre o primeiro ponto aqui, um ponto alto. Feito aqui esse ponto alto, faço uma correntinha e finalizo lá na terceira correntinha no meu primeiro leque. Ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa última carreira, tá? Nós ficamos aqui sempre, ó, com leque e nossos pontinhos altos aqui foram aumentando. Então, começamos com um lá no primeiro leque, no próximo ficamos com dois e agora estamos com três. Vamos caminhar, então, até o intervalinho do nosso leque novamente com ponto baixíssimo. Subi três correntinhas à altura do primeiro ponto alto. Trabalho mais um ponto alto sobre o mesmo ponto, só que agora eu vou trabalhar um ponto picô aqui. Faço três correntinhas. Vem nas duas cordinhas aqui do último ponto alto, faço um ponto baixo. Feito aqui o ponto picô, desço no mesmo intervalinho e termino aqui o meu leque fazendo mais dois pontos altos. Certo, pessoal? Ficamos dessa forma, então, com o leque, com o picô. Faço aqui uma correntinha de intervalo e vou repetir ainda o mesmo procedimento, só que o que muda é que nós vamos trabalhar um ponto picô. Vou pular o primeiro ponto aqui do leque, venho sobre o próximo, um ponto alto. E trabalho um ponto picô aqui, três correntinhas, venho nas duas cordinhas do ponto alto, prendo com ponto baixo. Certo? Um ponto alto com picô. Laço o fio, sem correntinha de intervalo, venho para o próximo ponto, um ponto alto e trabalho um ponto picô também. Três correntinhas, nas duas cordinhas, ponto baixo. Sem correntinha, venho no próximo ponto e repito o procedimento. Tenho aqui meu último ponto a ser trabalhado, um ponto alto e faço três correntinhas e faço meu pontinho picô. Certo? Ficamos dessa forma aqui, ó, nossa última carreira. Faço aqui meu cordão de correntinhas, venho aqui na minha última alça de correntinhas e prendo com ponto baixo, certo? Estamos assim. Aqui, sempre inacabado, que a gente vai concluir quando a gente der toda a volta aqui na nossa peça. Feito aqui meu ponto baixo, faço meu cordão de correntinhas e venho para o meu próximo motivo aqui. No primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto e faço meu ponto picô também. Três correntinhas, venho nas duas cordinhas, prendo com ponto baixo e sigo trabalhando. Cheguei aqui, ó, onde eu tenho meu leque. Então, eu venho sobre o primeiro ponto do meu leque, um ponto alto, três correntinhas, prendo com ponto baixo nas duas cordinhas. Venho no intervalo do leque e faço o meu leque, porém, agora, dois pontos altos e trabalho o ponto picô. Esse pontinho picô aqui do leque, se você preferir fazer ele com quatro ou cinco correntinhas, também fica bem bacana, que ele fica mais compridinho. Prendo com ponto baixo. Laço, desço no intervalo do leque e termino o meu leque, certo? Olha, desta forma. Laço o fio, pulo um ponto aqui do leque e venho no próximo, um ponto alto. Todos com picô. Concluindo aqui meu último ponto alto. Três correntinhas, nas duas cordinhas, ponto alto, ponto baixo. Olha, pessoal, como que fica. Certo? Agora, eu faço aqui meu cordão de correntinhas e prendo com ponto baixo lá na minha última alcinha. Certo? Olha, dessa forma aqui. E assim, nós vamos seguir repetindo esse mesmo bico aqui, que é a nossa última carreira, por toda a volta aqui da nossa peça. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, então, a última carreira, aquela parte que a gente sempre deixa aqui pro final. E fazendo aqui ponto sobre ponto. E agora, nós vamos trabalhar o ponto alto com picô, tá? Então, ponto alto, mesmo procedimento. Três correntinhas, vem nas duas cordinhas, ponto baixo. Próximo ponto. Mesmo processo. Mais um ponto aqui à frente. E meu último ponto, tá? Que é aqui o meu leque, eu venho sobre esse primeiro pontinho. Fazendo aqui meu último ponto alto com picô. Pra finalizar agora a nossa carreira, a gente vem aqui, ó, naquelas três correntinhas iniciais, nosso primeiro leque. E finaliza com ponto baixíssimo, certo? Pode estar cortando agora aqui o fio, fazendo o nosso arremate. Bom, pessoal, quero trazer a dica pra vocês, então, do porta-copo, tá? Como você já fez todo o seu suplá aí, você já sabe toda a técnica. Então, eu fiz a primeira carreira com 16 pontos altos. Na segunda, eu dobrei a quantidade de pontos, pegando só na alcinha de trás, fazendo dois pontos altos sobre cada ponto. Ficando no total de 32 pontos altos. Depois, eu trabalhei uma carreirinha de pontos baixos, trabalhando sempre dois juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho, tá? E já entrei aqui na parte dos leques, ó. Como é uma peça bem delicada, né, do copo, então, eu fiz só uma carreirinha de leque. Mesmo procedimento aqui do nosso suplá. Nosso leque e aqui apenas uma alça, ó, de correntinhas, tá? E já fiz o leque novamente. Então, entre um leque e outro, somente uma alça. E na próxima carreira, eu já vim trabalhando aqueles pontos com o ponto picô. Então, como você já fez toda a peça do suplá, então, você pode ficar com essa dica aqui do porta-copo, que você vai fazer facilmente. A única coisa que mudou é que aqui no nosso suplá, nós ficamos com seis leques, né? Então, ficamos com seis pontas. E no porta-copo, nós ficamos com cinco, porque, ó, a circunferência aqui é menorzinha. Então, coube aqui os cinco leques, tá joia? Bom, pessoal, assim, então, eu vou encerrando mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu trouxe pra vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, é rapidinho. Não leva nem um minutinho. E quando você se inscrever, já ative o sininho também. É muito importante você ativar o sininho de notificações. Assim, você fica ligadinho em tudo que eu venho postando por aqui, tá joia? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até nossas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus